Eu quero o fotógrafo depois aqui pra tirar foto de todo mundo segurando a cartelinha do ganhador Tira aí, tá? Vanusa Cidinho Vanusa, irmã da Cidinho Número, número, número Número 2384 Não está presente Certinho, Cidinho Então tem o ganhador, a Vanusa ganhou um custo cheio de cerveja Junta com a Cidinha, né Cidinha? Chama ela aqui, chama ela aqui no palco Você vai ligar pra ela? Liga pra ela lá pra ver se ela vai querer pegar aqui A cartela 2384 2384 Vanusa Não Quem ganhou foi o Lampião Edmond, o Lampião ganhou essa Na cama, eu sou o meu acidente Não está na cama, né Cidinha? Gente, muita emoção O que é isso? Não funcionava, tô eu agora Mas você me quebra Calma, não está na cama, mas Deus a gente Ah, Deus a gente Tá aí Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho já pode levar o fiscal Bom, só foi todo mês Muito obrigado Por vocês ajudarem a gente aqui Todo mundo que participou Pra me ajudar Todo mundo que participou pra me ajudar Que venderam cartela Que fizeram as tripla curação Pra me ajudar Eu agradeço mesmo Do fundo do meu coração A seguir A seguir A seguir